Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre as diferenças entre a Umbanda e o Espiritismo. Esse é um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente não sabe qual que é a diferença das duas religiões. Eu também tinha muita dúvida, quando eu fui virar espírita eu achava que era tudo a mesma coisa, mas não é, duas religiões diferentes. Tem muito em comum, mas tem muitas diferenças também. Ok, então vamos lá. Antes do vídeo começar, deixa o like por favor, já se inscreve se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Faço vídeo todos os dias, sai às sete e meia e também compartilha pra o meu conteúdo chegar pra mais pessoas, né, e mais pessoas aprenderem sobre o assunto. Então vamos lá. A primeira diferença entre o Espiritismo e a Umbanda é a codificação. O que é a codificação? Codificação é um conjunto de, vamos dizer assim, leis e explicações do que se pode fazer e o que não pode fazer na religião, entende? E no Espiritismo há uma codificação, né, feita por Allan Kardec, que ela tá descrita em cinco livros, os principais, que são Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Gênese, a Gênese e o Céu e o Inferno. Quase que não vem, vai ver. Esses cinco livros. Então tá toda a codificação do Espiritismo, lá tá escrito tudo o que é Espiritismo e o que não é, qual que é a missão do Espírita na Terra, o que se pode fazer quando você é Espírito e o que não pode. Então isso é uma codificação que no Espiritismo tem. Já na Umbanda não tem codificação nenhuma. É uma religião sem codificação, não tem nada escrito do que é a religião, do que pode fazer, como se comportar. Não tem isso. Na minha opinião, isso é um ponto negativo, né, da Umbanda. Porque, por exemplo, se uma pessoa quer começar a frequentar um terreiro de Umbanda, tem interesse, ela não tem um livro, uma codificação em que ela possa ler pra saber como se comportar, o que fazer e que crença seguir e tudo mais. Não tem isso. Isso é um ponto negativo, na minha opinião. Mas também tem um ponto positivo, que torna, essa falta de codificação torna a religião mais abrangente, vamos dizer, uma religião mais plural. Além disso, também tem a questão dos elementos materiais dentro da religião. No Espiritismo não tem nem um elemento material, nenhum. não tem vela, a gente não usa vela, a gente não faz ritual, a gente não usa nenhuma roupa específica, não tem nenhum objeto material que materializa a religião. Já na Umbanda, eles utilizam de muitas funções materiais pra expressar suas crenças. Então, eles têm um altar, que é o Cajá, não, é Coná, Congá, Congá, perdão, é o Congá. Eles têm esse altar onde tem imagens, onde tem velas firmadas também. E eles também fazem rituais, o que não acontece no Espiritismo, não tem ritual nenhum, assim, uma coisa certinha pra se seguir. Que o ritual deles é a gira, né, que é quando o momento em que os Espíritos incorporam nos médios umbandistas. Ter ritual ou não, não faz de uma religião melhor do que a outra. Porque, ai, a Umbanda tem ritual, então ela é mais completa. Ai, o Espiritismo tem ritual, então ele é melhor. Não, não tem isso. Ter ritual ou não é só um jeito diferente das duas religiões se expressarem, se expressarem em suas crenças. Que é quase a mesma, né? A gente acredita nos Espíritos, em Deus, quase as mesmas coisas. Mas, na minha opinião, quanto menos materialização da religião, melhor, né? Porque Jesus só trabalhava com as ações e não materializava nada. Nenhum instrumento dele, ele nunca materializou. Então, por isso que eu sou espírita, né? Na minha opinião, minha opinião é essa. Também tem a questão de como os Espíritos se apresentam pra cada religião. Na Umbanda, é uma classe muito específica de Espíritos que se apresentam. Sempre com as mesmas características. Que são, eles chamam das entidades, né? As entidades, elas sempre se apresentam como um índio, ou como um ex-escravo, que são os pretos velhos. Ou como uma mulher, uma mulher, assim, empoderada, que é as pombas giras. Uma criança, um boiadeiro. É sempre, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar. Todas as entidades da Umbanda. E são só essas que se apresentam. E por que as entidades da Umbanda se apresentam assim? Elas se apresentam assim pra passar um ensinamento específico. Então, muitas vezes, os Espíritos que estão ali, por exemplo, o Espírito que tá se apresentando como um índio. Muitas vezes ele não foi um índio de verdade, quando ele estava encarnado. Ele só veste aquela roupa de índio, só se mostra como índio e com os trejeitos de índio, pra passar um ensinamento específico. E também pra representar mais o Brasil. Porque as entidades gostam de representar bastante o Brasil, não Umbanda. Já no Espiritismo, as entidades, os Espíritos, eles aparecem da forma que eles são mesmo. Da forma que eles desencarnaram, usam o mesmo jeito que eles desencarnaram, eles aparecem pra gente. Não tem nenhuma entidade específica. Claro que pode aparecer, você pode ver o Espírito do índio e tudo mais. Do preto velho. Mas, normalmente, as pessoas, ou os Espíritos, se apresentam como eles são mesmo. Normal. É importante falar também que as entidades da Umbanda, elas não se fantaseiam, assim, pra enganar ninguém. Elas só se mostram desse jeito pra passar um ensinamento e passar alguns valores específicos. Só por isso. Uma última diferença que eu vou falar aqui pra vocês, porque o vídeo já tá ficando muito grande, é as roupas. Na Umbanda, normalmente, as pessoas, elas usam umas roupas mais adornadas, vestido, pano na cabeça, pano nas costas. Umas roupas, assim, mais características, parecendo com a das entidades, as roupas com que as entidades se apresentam. As pessoas vão, assim, a gira. Agora, no Espiritismo, não tem nenhuma roupa específica, você vai com a roupa que você quiser. Bastante gente vai de branco, né, no centro espírita, mas não é, não é, não é obrigada. É uma roupa básica só e você vai com a roupa que você quiser. Desde que esteja, desde que esteja adequado pro ambiente, né, porque você não vai pra praia de terno. Então, você também não vai pro centro espírita pelado. Então, vamos ter senso. Vamos ir com uma roupa decente. Tá bom, gente? Eu acho que foi isso. O vídeo já tá muito comprido. Então, muito obrigada por assistirem. Se hidratem. E compartilhem. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Dão uma nota de 0 a 10 pra mim. Pra minha explicação. E se inscreve. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. E tchau. Hum, quase que caiu.